Contigo você vai ver que tua voz tá diferente A minha voz não é igual A que sai do vídeo como se fosse Eu não sei te explicar, mas Vou jogar e ver que eu não foda-se É o conteúdo 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 Coloca aí Containment KKKKKKKKKKK O monar aqui é francês, rapaziada Tá bom Tá gostoso Oh, tem um pack aqui Deixa eu pegar A perca do pezinho Mentira, zumeiro Sujo da desgraça Oh, quando eu fui na escola ontem Tinha vários tipos de pessoa diferente Caraca, é verdade É Eduardo, putz Não, não Eu quero dizer É como se você fosse ver a nova terra Tá ligado Você viu a América Meu Deus É a América Ah, a gente corre nas paredes É porque a gente é feito de De raiz A gente mata Porra preta, velho Olha Ó, Jota Vai morrer Eu sei Confio em Deus Confio Eu posso derrubar vocês? Não sei Quer dar uma testada? Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Cara, a gente tá super natural aqui fazendo Foi só gravar que já fica Opa, tiro Nossa, mataram alguém Mataram Mataram o Sergin, pô Mataram o Sergin Vambora Vambora Vem igual o Sergin Oh, isso é alto Isso é alto Cara, que eu tenho que ver que isso aqui tá no pescoço Depois eu tinha uma da falta, velho Eu tô tipo fino, velho Fino, senhor O cara tá no grano de terno Mas não é, eu tô jogando a falta, velho Espotato, tipo Não tem um tinduzinho Peraí, a gente tem as câmeras? A gente tem as câmeras, velho De dentro Exatamente Imagina tu tá andando de boa e cê morre Cê tá uma facada É, é You died Você pode destruir Nossa, mas essa voz Não, não, não Eu vou falar uma coisa pra você Essa narradora é do capeta Essa narradora Eu não tô tancando essa narradora Essa narradora aí Que tá falando Comendo avistada Nem pensado Isso aí parece voz do capeta Você achava que ela ia... Sou filha da puta Sim Oh, oh, oh Estrategie, estrategie Vai, estrategie Estrategie Não Não Ô, Jota Usava o dash Então Então Eles podem se esconder em algum cantinho E só comendo a sua luz Tá ligado, né? É Realmente Então, Tom A gente só entra pra pegar a comela Vem cá Então cadê as comela Cadê as comela Cadê tu, cara? Ah, tô flores Tô seguindo você Tô seguindo você Aqui tem um bicho Calma aí, deixa eu ver Não, eu vou tacar bombinha de destruição Peraí, peraí, peraí Por quê? Não me explique o porquê Pegando, estamos chegando Ah, socorro! Ah, ele morreu Desceu, desceu, desceu Aonde, caralho? O cara subiu Que ele vai matar no ex Jota do céu Vem cá, vem cá, então Vem cá, vem cá Vem cá, vambora, vambora Corre, corre Vem cá, porra Tô te seguindo, caralho Tá no piano, tem certeza Tá no piano Não, eu quero aqui, não Matei, matei O cara tá aqui Aqui, velho Oh, yeah Oh, yeah Não, não tem como Não, não tem como Ele ficou com metade da vida Nossa Ai, velho, muito bom Deixa eu ver Mano, a gente tem que Olha lá, olha lá Eu vi, eu vi, eu vi o milhante Eu vi o milhante Você vai subir, ninguém Bora pro escritor Vem comigo, vem comigo Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, tô indo, tô indo Vai, vai, vamos, vamos, vamos Passa o rapa, passa o rapa Passa a rapa Jota do céu, tô com medo O cara, o Aruni vem, tá vindo com a gente Tá vindo com a gente, o Aruni Top, top, top Vambora, vambora Top, top Tem uma comeia ali Destrua aí, destrua aí Objetivos localizados com êxito Tô marcando as costas Vamos, vamos, vamos Estratégia, estratégia Estratégia A gente tá na mesma partida aí do começo Ih, rapaz Eduardo Ok, ok A gente vai achar um cara Que a gente vai morrer de susto, cara Tô com medo É muito medo Desce, desce, desce aqui Desce aqui Desce aí, desce aqui Não, mas nem ferrando que eu vou descer aqui sozinho Desce aqui Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Desce, desce, desce Tem, 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 tem Vem, cara, vambora Vambora, vambora Estratégia Oh, parece um esquadrão os cara É só faltar Uou Mais uma pra provar nessas habilidades Ó o maluco ali É o maluco aí, pô Corre, corre Obrigado ali Esse cara foi, mano Esse cara foi Mano, você não viu o cara Ah, noob Ah, cara Ele errou os tiros, por sinal Qual que é o cara desse cara? Dá pra ver Não, não dá pra ver Você não pode chamar o cara de pai Calma Você tá falando sério? Não, não dá pra ver